Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo meus amigos folclóricos aqui hoje para falar das notícias, últimas notícias e acontecimentos que rolaram aí no campo cultural. Então, estamos aqui no Folclore BR, voltando aqui depois de um tempo sem as gravações dos podcasts, mas vou falar um pouco sobre o que rolou também nos últimos meses aí, porque às vezes parece que está parado, mas a gente está andando em outro lugar. Então, assim, a gente precisa também estar antenado aí nas outras coisas e redes sociais que o Folclore BR anda fazendo por aí. Estou recebendo aqui Lorena Herreiro. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos de volta aqui ao Hora Folk. Espero que vocês curtam bastante o papo. Quem estiver aí no chat, fiquem à vontade para participar, porque é isso que movimenta mais as coisas aqui. Eu sou ilustradora e quadrinista. Eu sou de Brasília, mas estou morando em Curitiba agora. Estamos aí de volta com o Hora Folk, com assuntos para trazer de volta. Estava morrendo de saudade de poder comentar e bater boca com os meus coleguinhas. E vamos nessa! Perfeito! Ô, Toniel! Tudo bem, gente? Um salve aqui do norte, do norte quente do país. Beijos! Bom falar com vocês! Você que estiver ouvindo a gente aí depois da gravação, já é editado, se sai em banque, você pode participar aqui ao vivo, né? A gente faz essas gravações ao vivo nas redes sociais. Então, se você quiser e puder, fique antenado também nas redes sociais do Folclore BR para saber quando é que acontece essa gravação. porque ela acontece geralmente no começo do mês, mas na primeira ou segunda semana, a gente não consegue fixar bem, até porque nossas agendas andam uma loucura. Como pode perceber, hoje estamos aqui numa configuração um pouco diferenciada dos nossos programas, né? Então, o time vai dando essa volta e a gente vai chegando aqui para atender essa demanda aqui, que é a nossa demanda de comentar essas notícias, que são muito importantes aqui para fazer a gente também estudar e relembrar coisas aqui dessa dinâmica do Folclore, não só do Brasil, mas do mundo. Então, estamos aqui cumprindo esse nosso dever aqui no Folclore BR. Então, seja muito bem-vindo aí, bem-vindo, e fiquem aqui à vontade também para comentar. E, às vezes, no meio do programa, a gente consegue puxar também alguns comentários e a galera vem participando aqui ao vivo. Bem, no programa de hoje, nós teremos um bloco de rapidinhas e eu vou comentar um pouco do que rolou nos últimos tempos aqui no Folclore BR. Hoje vamos ter aqui um programa um pouco mais rápido, eu acho, mas a ideia é a gente partir um pouco nessa dinâmica aqui mais leve e voltar com calma. Vamos voltar tranquilos no programa de hoje. Vamos lá! Começando aqui o nosso primeiro bloco de hoje, vamos fazer um resumão, resumão folk do que rolou aqui nos últimos tempos no Folclore BR. A gente, tem gente que só ouve a gente descobrir isso também esses últimos meses, que só ouve a gente aqui através do podcast. Então, quem só ouve tem uma outra experiência. Eu sempre busco também fazer essa experiência ser agradável para quem ouve e quem assiste, quem consegue nos ver. Então, você saiba que no Spotify, por exemplo, ele é postado tanto em áudio quanto em vídeo. Então, você pode assistir a gente ou olhar para a tela do seu celular quando você quiser e puder. Então, eu tento fazer essa dinâmica aqui meio multimídia para atrair a atenção de todo mundo. E aí, o que acontece é que quem não está muito por dentro das redes sociais não sabe o que está rolando no Folclore BR. E aí, eu fico às vezes nesse encargo de dar uma atualizada aqui do que rolou nos últimos tempos. Então, eu vou dar aqui uma comentada para vocês sobre o que a gente estava fazendo aí nos últimos meses. Em agosto, nós tivemos aí o mês especial do Folclore BR, né? Que é a sétima edição do Somando Visões. O Somando Visões é um evento virtual que nós fazemos por todas as redes sociais do Folclore BR para comentar sobre temáticas envolvendo cultura popular e indo um pouco além, né? A gente tenta ir um pouco além dessas questões só das notícias. Então, a gente faz de temas mais específicos também. Então, esse ano foram temáticas bastante incríveis, assim. E a gente já fez esses comentários também, resumindo lá no final. Fizemos uma última live comentando sobre o que rolou no Somando Visões. Foram quatro bate-papos esse ano. Foi um ano bem enxuto, mas tiveram vários textos que foram postados nas redes sociais também dos novos colaboradores do Folclore BR. Agora, nós temos uma equipe de colaboradores, uma equipe sensacional que está aí ajudando a gente com textos e outros tipos de conteúdo que vão aparecer no Folclore BR a partir de agora. Então, fizemos essa chamada, inclusive, no começo do ano. E agora está começando a rolar esse time aí também. Então, vá lá, dá uma procurada Somando Visões ou Folclore BR barra Somando Visões. Você também encontra tudo reunido lá nesses últimos tempos. Já é a sétima edição do Somando Visões. São sete anos fazendo esse evento virtual. Então, assim, é muito papo. A gente já falou de folclore de várias formas diferentes. Então, às vezes, vem a galera meio perdida no campo do folclore. Ah, meu Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que pensar? Eu acho ótimo quando a galera vem com o negócio do... Ah, o que você acha disso? O que eu tenho que pensar em relação a esta polêmica envolvendo o folclore? E a gente não foge de polêmica aqui não, hein? Então, se você quiser saber o que a gente pensa, o que a gente faz, só acompanha os conteúdos do Folclore BR. Então, a gente gosta mesmo de problematizar a temática. A gente não fica aqui passando pano para a folclore, não. A ideia é estudar. Estudar é para estudar, você tem que problematizar, né? Não tem outro jeito. Então, a gente partiu nesse mês de agosto para trazer algumas problemáticas. Inclusive, tivemos um papo ainda falando sobre o próprio termo, né? O uso do próprio termo. E isso é uma coisa que vai permeando todos os assuntos. E isso foi muito legal. E seguindo aqui, dentro do Somando Visões, nós tivemos a primeira mostra saci, que foi a Somando Arte no Cinema Independente. Uma mostra de cinema, de curtas metragens, feitos dentro aqui com a equipe do Folclore BR, fazendo curadoria, pensando as melhores formas. Inclusive, tivemos uma exibição presencial aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, foi um evento que, para chegar pela primeira vez, a gente já conseguiu se encantar com a coisa. Espero que tenham outras mostras de cinema por aqui no Folclore BR. Os filmes foram exibidos no YouTube e saíram do ar logo em seguida. Porque é aquela coisa, quando tem curtas metragens, a galera não pode ficar disponível, né? Os curtas não podem ficar disponíveis para eles poderem passear por outros festivais e outras mostras de cinema. Então, a gente tem que exibir e depois tirar do ar. Então, cada sessão ficou dois dias no ar e a gente tirou ela. E aí, só vai poder assistir quem for apoiador do Folclore BR. Ah, quem é apoiador do Folclore BR vai poder assistir a mostra do Somando Visões, a mostra de cinema. Então, se você quiser e puder apoiar o Folclore BR financeiramente, vai lá em catarse.me barra folclorebr, que aí você vai ficar sabendo aí como é que você faz para apoiar a gente e vai ter acesso a essas coisas exclusivas. Que depois que você perdeu e não tem a mostra, é um exemplo disso, conteúdo exclusivo para quem é apoiador do Folclore BR. E foi maravilhoso, assim. Maravilhoso, vários filmes fantásticos. Então, valeu muito a pena e eu espero que tenham mais. E quero discutir sobre eles também. A gente vai tentar fazer, na próxima vez, uma sessão de debate sobre os filmes, né? Que coisa que a gente não conseguiu fazer dessa vez. Porque, pô, gente, foi uma loucura para conseguir organizar. Mas, enfim, o futuro nos espera aí para outras possibilidades. Agradeço muito todo mundo que participou, todo mundo que cedeu seus filmes também para estar na mostra. E foi fantástico. Eu estive lá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Então, assim, em setembro, saí do Somando Visões para dez dias de Bienal do Livro no Rio. Então, dez dias, doze horas, sozinho. Foi um desafio, gente. Meu Deus do céu. Foi cansaço que eu acho que eu me recuperei agora essa semana. Ainda estava meio baleado das ideias. Mas agora essa semana que eu fui me recuperar aqui, voltei, o meu espírito voltou ao corpo. Porque, gente, é muito cansativo. E valeu super a pena. Eu encontrei com uma galera incrível, amigos antigos, o pessoal que acompanha o Folclore BR, que acompanha o Eu Sou Caipora também, a animação que a gente está produzindo aí. E foi sensacional. Inclusive, foi lá que eu encontrei esta pessoa que, desculpa, eu não lembro o nome agora, mas você comente em algum lugar aí que só ouve o Folclore BR. Ele só ouve através do podcast. E me reconheceu pela voz. Olhou, assim, as coisas e falou comigo. Ele, pô, você que é o cara desse podcast aqui, me sentia, assim, muito lisonjeado. Assim, olha, estamos aí, ó, outros públicos, formas de público. Porque quando eu penso nesse conteúdo aqui, eu sempre penso que as pessoas estão nos vendo também, de alguma forma, ou já nos viram pelas redes sociais, algum corte, alguma coisa. Mas não, tem gente que só ouve o podcast também. Então vocês aí, que ficam em silêncio, que só ouvem o podcast, que só ouvem as nossas vozes, se pronunciem, gente. Comentem aí em algum lugar. Tem algum lugar aí nas áreas de podcast aí pra comentar. Vem lá na rede social, lá no privado. Pô, eu só ouço. Nunca tinha visto. Vai lá no arroba Folclore BR, fala com a gente. Porque é muito bacana. Então, assim, foi um outro momento pra poder levar o Folclore BR e pra novas pessoas também. Bienal do Livro, né? Um evento gigantesco. Então, milhares de pessoas passando por lá. Foi bem bacana, gente. Muito, muito legal. Talvez seja o meu último evento do ano. Não sei se eu vou participar de outro. Evento de quadrinhos também, né? Especificamente. Mas, é isso. Foi incrível. E Lorena também participou de evento, hein? Ó, Lorena aí em setembro tava em outra Bienal. Não tava, não? Tava. Tava lá na Bienal. Lá, né? Aqui na Bienal. De quadrinhos de Curitiba. Que, inclusive, se tudo der certo, só da última vez que eu olhei, só faltava o aval do prefeito. Vai fazer parte do calendário oficial de eventos de Curitiba. E já passou, já passou por onde devia passar. Só tava faltando passar pelo prefeito de Curitiba. E é uma, mais uma Bienal que acontece aqui. Só que ela é focada em quadrinhos. Ela não é pra, não é tipo uma Bienal do livro. E eu tava lá, não tive mesa dessa vez, mas eu passei lá e dei uma palestra sobre folclore, porque, né? É pra isso que a gente tá aí, pra espalhar a palavra. Dei uma palestra pra folclore e um pouquinho sobre aplicação de folclore nos quadrinhos. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra presencial. Foi muito louco, fiquei muito nervosa. Mas foi muito divertido. Eu espero participar de mais coisas assim no futuro. E quem sabe um dia a gente fazer uma mesa do Folclore BR e dar uma palestra. Caraca, hein? Caraca, hein? Já pensou? Quero ver isso acontecer. Isso vai acontecer. Não é que talvez vai acontecer um dia. Vai acontecer. É questão de tempo, gente. É questão de tempo pra gente botar folclore BR todo mundo junto numa mesa, mesona. Um Folclore BR ao vivaço. Ali, com todo mundo junto. Mas é isso. A Bienalto Curitiba é um evento muito bacana. É um evento... É um evento grande. Ele durou... O quê? Foi... Não lembro. Foi uns quatro dias? É, quatro dias. Foi o final de semana? Não lembro agora. Quatro dias. Feriadão. É, mas, tipo, ele é um evento grande. Ele é um evento bem, tipo, relevante pra cá. Muita gente vem dos outros estados. E ele dá um gás, assim, pro quadrinho nacional muito bacana. Então, se você tem quadrinhos aí, você tem condições de vir, seja pra visitar ou seja pra trazer uma mesa com seus trabalhos, eu recomendo bastante. O pessoal vendeu pra caramba. Uhum. Eu ouvi falar disso. Foi um estouro mesmo. E finalizando aqui o nosso mês... Não, finalizando nada. Porque ainda teve o Poranduba. Poranduba Cartas de Cultura. O Catarse aí, o financiamento coletivo do Andrioli Costa, nosso parceiro folclórico aqui também. Ele tava lá, já conseguiu mais de 200%, fechou a campanha com mais de 200%. Extremamente bem sucedida a campanha do card game aí do Andrioli. Então, esse também que aconteceu entre agosto e setembro. Então, Andrioli também tava sol coringa, doidaço pra conseguir divulgar isso também nas redes sociais, fazer isso funcionar. E foi muito legal. Eu participei com duas ilustrações lá do card game. O Otoniel também participou. Lorena, você chegou a participar? Participei. Eu fiz uma carta lá também. Ah, é. Então, todo mundo aqui participou lá. 27 ilustradores participando do card game. Se você apoiou, maravilha. Agora aguarde aí o card game chegar na sua casa. Lá pro ano que vem, né? Porque aí a produção e agora um monte de coisa pra finalizar. E se você não apoiou, aí você vai ter que entrar numa lista de espera. Porque o negócio estourou tanto que não tem nem pra vender, eu acho. Tá quase acabando já o negócio. Então, assim, foi muito estouro. Funcionou muitíssimo bem, assim. E a gente fica sempre com o pé atrás quando vai falar de coisas culturais, né? Essa própria questão de ser cartas de cultura. A gente comentou bastante sobre o quanto as pessoas iam ser tocadas pela ideia do card game, né? Que vai pra muito além de mata-mata de personagens do folclore, né? Porque a maior parte desses jogos, né? Que falam de folclore, eles são meio que mata-mata. Tipo, você tem os personagens e eles estão lutando um contra o outro pra se matar. E aí você vence se você matar todo mundo. E a ideia do Poranduba não é essa. Não tem matar outro personagem. Não tem esse caminho de... A vitória não vai por esse sentido. Então, é um outro tipo de card game com uma mecânica nova ali. E no meio da mecânica você vai ter superstição, por exemplo. Você vai ter algumas brincadeiras folclóricas. E isso torna um negócio único, assim. É muito sensacional a ideia do Andrioli, que tá fazendo o projeto junto com o André Vazios, que é ilustrador e diretor de arte ali também, que tá colorindo todas as cartas. Então, assim, foi um trabalho incrível. É um exemplo aí, uma coisa que a gente vai ver reverberando ainda por muito tempo. Com certeza. Então, foi outro momento aí também pra olhar. Se você não conhece o Poranduba Cartas de Cultura, dá uma buscada aí, porque vale a pena ficar de olho nas próximas novidades do projeto. E pra finalizar, agora sim, o mês de setembro, né? E chegar aqui quase próximo de onde estamos, tivemos o RPG. Uma aventura especial aí que fizemos, que faria parte do Somando Visões, mas precisou ser adiado justamente por conta da Bienal, porque aí rolou mudança de agenda, e a gente precisou adiar essa aventura especial com o Mojubá, o Mojubá RPG, um RPG do Lucas Conte, que é uma aventura afrofuturista, assim, uma ideia, pô, é bastante interessante de tratar como um RPG mesmo, numa temática bem brasileira, com uma cidade inspirada e uma mistura de Rio de Janeiro, Salvador, e várias cidades, várias periferias também. Então, a pegada do projeto, ela é muito interessante, e a gente conseguiu fazer esse jogo ao vivo ali, que se chamou A Espada que Une, e foi fantástico. Foi fantástico, realmente conseguimos fazer. É um universo que daria para a gente explorar muito mais, assim, acho que era uma coisa que a gente, talvez uma coisa que a gente deixou um pouco a desejar, que daria para dar uma explorada enorme. Só que a gente ficou com aquele medo também de fazer várias sessões, de, ah, meu Deus, vamos para mais uma sessão. E a ideia é finalizar sempre no JogaFouco RPG, é finalizar tudo numa sessão só. E a gente conseguiu. Finalizou o Mojubá em uma só sessão, e foi fabuloso. Está disponível no YouTube, então se você quiser assistir essa aventura afrofuturista, que jogou Andrioli, Ian e eu, e o mestre da sessão foi o próprio criador do jogo, o Lucas Conte, que foi lá mestrar o jogo. Então foi fantástico, gente, fantástico. Isso aqui é de ouro, foi uma sessão especial aqui do nosso RPG, que volta, se você não sabe que a gente joga RPG, a gente joga RPG, são aventuras curtas, a ideia é sempre aventuras curtas, adaptando algum clássico do RPG. Então vamos voltar com isso aí também, dentro em breve, com esse novo RPG. E no ano passado, em outubro, a gente fez um RPG que tinha uma temática de Halloween no meio. O Halloween estava no meio desse RPG ali, a gente fez uma piada com uma cidade que ia celebrar o Halloween, tinha uma parte das pessoas que não queriam, que achavam que não tinha nada a ver. Então isso fez parte ali do jogo também, o Halloween entrou nessa temática. E a ideia é que esse ano a gente faça mais um. Vamos ver, vamos ver como é que fica a agenda aí, como a gente consiga adaptar mais um jogo. Se você tiver alguma ideia de jogo também de RPG, manda pra gente, pra gente tentar adaptar aqui no Folclore BR. Começando aqui as nossas rapidinhas, vamos falar da série animada Cordélicos. É uma série que apresenta aventuras de cangaceiros e cangaceiras num Nordeste retrofuturista. que foi lançada, na verdade, no começo de 2022, começo do ano passado. E passou batidaço aqui pelo Folclore BR. Não sabia da existência e quando eu descobri, eu falei, preciso assistir isso imediatamente. Preciso trazer isso aqui pro Folclore BR também, porque a ideia é muito interessante. Então vou falar um pouco da ideia aqui pra vocês e a gente fala sobre essa linha narrativa. Cinco cangaceiros são mandados para um futuro distante no ano de 3.333, no Neo-Nordeste. Lugar dominado pelo maligno Cabra da Peste, que usurpa os recursos naturais e deixa o lugar ainda mais árido que o sertão de onde vieram. Os viajantes do tempo encontram seres alienígenas, mutantes, robôs, naves espaciais e todo tipo de situação de perigo, tentando descobrir que mundo é aquele e como podem voltar para a sua época. Essa aí é a sinopse de Cordélicos. Cordélicos que, inclusive, vem da própria palavra Cordel, que é a literatura de Cordel, é uma das referências aí pra série. E que tem várias passagens, meio com aquela animação simulando o xilogravura e tal. Então é um projeto vindo da 44 Entretenimento, um projeto que trouxe vários artistas nordestinos de diversas partes, tanto para a voz original, quanto para a produção também em si. Tem a participação especial de Falcão. Falcão, o cantor Falcão, o ator, ele participa meio como um mestre dos magos. Ele é meio que um mestre dos magos para eles que aparece dando dicas, dando ideias. Então, assim, é um projeto muito interessante que eu gostei muito da ideia da temática de ser retrofuturista ainda por cima, que é uma temática que eu amo de paixão. Que a gente precisava, porra... Mais projetos retrofuturistas, por favor, gente. Porque eu acho essa ideia tão fantástica de pensar o futuro como se pensava no passado. Então, assim, eu acho maravilhoso. Cordélicos. Você já tinha ouvido falar de Cordélicos alguma vez? Otoniel, então, que é da área da animação. Eu já tinha visto alguma coisa, assim, sobre a produção. Eu não tinha visto que tinha saído e tal, mas eu tinha ouvido falar. A gente está nessa fase, né, de olhar para... para quem a gente é de uma forma misturar esses vários temas. Então, é muito legal que um tipo de produto desse seja pensado e exista, né? É aquele lance, assim, quando a gente fala de cultura, a gente fala de esporte, por exemplo, né? A gente fala... Estava falando de bicicleta, né? A gente fala de ciclovia. Constrói a ciclovia que eles vêm. Faz uma ciclovia que tu vai ver que o ciclista está indo. Dá a chance para a gente fazer uma visão nossa de produtos culturais e tal, que misture ficção científica, misture essa pegada de... de uma... um lance retrofuturista com um aspecto cultural que, se a gente tiver condição de possibilidade, a gente vai fazer. A gente cresceu como autores pegando esses diversos elementos, sabe? E essas diversas influências. Então, se a gente consegue construir isso a partir da nossa própria perspectiva de como é que a gente vai fazer o mundo, aí é muito legal. Então, eu acho... Eu ainda não tinha assistido, né? Ela assistiu, vou ver aí no... do blog. Mas é uma coisa, assim, que me empolga, porque tanto é um negócio que eu trabalho, quanto é uma coisa que me inspira. Acho que é muito necessário que existam iniciativas desse tipo. É uma animação 2D, né? E muito bonitinha, muito bem feita. Eu assisti os três primeiros episódios para dar uma olhada. Uma animação que... Cada episódio tem 10 minutos. São 26 episódios disponíveis. Somente no Look. Look é um canal de streaming meio desconhecido. Não tem muita coisa lá. Vamos lá. Também. No final, lá no bloco de indicações, eu vou até indicar uma coisa que tem um look que é muito legal, mas a dica que eu deixo e foi o que eu estou fazendo por enquanto é... Se você tiver Amazon Prime, fica até mais fácil. Mas se você não tiver o Prime, você entra direto no look e tem também os sete dias grátis. Então, você consegue assistir durante sete dias. Assiste alguns episódios, ou você tenta assistir fazer uma maratona. Então, tem sete dias grátis para você assistir lá no look. E pela Amazon Prime, você consegue também assinar o look, que é muito mais fácil, inclusive. É só você entrar lá, assinar direto por dentro dos canais da Prime. E aí você procura o look, assina o look e começa a assistir ali. A assinatura, eu acho que está R$16,00, se eu não me engano. Mas você tem os sete dias grátis. Foquem nesses sete dias grátis. Bota lá um despertador, um calendário, para lembrar você que está acabando os sete dias, para não virar lá no teu cartão. Então, você bota ali, depois você cancela, e está tudo bem, gente. É isso. Para isso que servem os dias grátis aí, para você assistir, e irem lá apoiar também a animação. Então, poder assistir alguns episódios já é legal também. Então, você consegue assistir pelo look. Dá uma olhadinha aí. O Giovanni Monteiro está perguntando é Prime ou Apple TV? Então, na Apple TV, você tem a mesma coisa que tem na Prime. É muito maluco comentar esses streamings, gente. Dentro do streaming, você tem os canais do streaming. Então, a Apple também tem a mesma coisa que o Prime tem. São canais dentro do canal. É uma loucura, gente. Então, você consegue assinar outros canais de streaming dentro do canal. Que é uma tendência que eu já cantei lá atrás. que vai virar tudo TV a cabo. Você vai ter vários streamings se aglomerando. E você vai fazer várias assinaturas e vai pagar a mesma coisa que você pagava na TV a cabo. É o que está começando a acontecer, gente. Então, assim, quando você tem isso acontecendo, é essa loucura que está o streaming. Você tem lá dentro da Prime um outro canal. Mas você pode assinar o look independentemente. Ir lá no canal do look, lá no site deles, e assinar. Mas eu recomendo que, se você tiver Prime, vá por dentro da Prime, que é muito mais fácil. O que eu estou fazendo, e outra dica que eu dou também, é começar a assinar streamings esporadicamente. Gente, você não precisa ter todos esses streamings assinados para sempre se você não está assistindo ele. Então, você cancela. Quando tiver uma série que você está assistindo, você volta. E está tudo bem. Está tudo bem. Ninguém vai sofrer com isso. o streaming vai continuar lá no canto dele. E você também salva um pouquinho do seu dinheiro aí. Do que ficar assinando esses trocentos de streamings. E às vezes você não assiste nada, ou fica meia hora para descobrir o que assistir. Assistam Cordélicos, porque é bem legal a proposta deles. E eu achei interessante. O texto é redondinho também. Super curtinho. Essas séries de 10 minutos, eu acho uma coisa de gênio. como consegue fechar uma história às vezes super complexa em 10 minutos. Eu acho isso fantástico. É o melhor formato para mim de animação. É o formato de 10 minutos. Que eu acho que consegue dar um geral muito bom. Vamos para a nossa próxima rapidinha aqui. Que é o jogo Matinta. É um jogo feito pela Ether Games. É um jogo super novo. A Ether Games é uma produtora super nova também. Então eles estão, inclusive, para você adicionar na lista de desejos do Steam. O jogo ainda não está disponível. Mas ele tem essa ideia de trazer a Matinta Pereira como a antagonista do jogo. O jogo se chama Matinta. Mas a Matinta não é a cachorrinha que é a protagonista do jogo. Que é uma cachorrinha chamada Gracilda. se eu não me engano. E aí a feiticeira Matinta Pereira joga uma feitiçaria aí no campo ali naquele mundo. E você, como essa... Ela se transforma em rasga motalha. E você controla essa cachorrinha que está ali para enfrentar a Matinta Pereira junto com outros personagens do folclore também. E em diversas paisagens brasileiras inspiradas em paisagens do Brasil. Então... A ideia de botar uma cachorrinha que parece um cachorro... Aquele cachorrinho... Como é que é? O cachorro caramelo. É para trazer um encantamento maior. É um cachorro caramelo rosa. Na verdade. Então um cachorro vira-lata rosa. Que é o protagonista desse jogo. E esse jogo foi lançado agora num evento grande de jogos. E eu pesquei ele aqui. Falei, pô, é curioso. Mais um jogo e... Jogos. Essa é a outra vertente aqui também. Gigante. Tem um teaserzinho que eu vou tentar passar ele aqui também. Se você estiver nos ouvindo e quiser dar uma olhada tem algumas coisas que eu estou exibindo aqui também. Durante a programação. Os jogos é outra vertente também que é gigantesca. E o Brasil está começando a ascender para isso como editais de incentivo para jogos também que começaram a rolar, né? Então a gente já tem isso há alguns anos rolando. Mas isso está ficando mais confortável dentro desse entendimento de que jogos é uma mídia agora. É muito recente esse lugar de entender os jogos como uma mídia viável, né? Para você criar conteúdo. Então essa é outra coisa aí que está chegando com força. Então a gente precisa ainda de mais investimento. Os jogos são audiovisuais, né? Então vai entrar dentro desse escopo. Eu achei muito legal o concept e tudo aí porque assim como você estava falando lá do lance do Halloween Halloween pode ser uma festa estética que veio para cá como uma festa estética, né? Mas a estética por si só ela também pode trazer alguma informação algum elemento de subjetividade da cosmologia. Aí eu achei muito legal esses concepts aí, assim, a barra de vida, né? Ter o lance de um grafismo e tal. E... Obrigado. E essa construção toda da concepção dos personagens mistura toda essa estética de alguma coisa feita em videogame 3D mas tem... Assim, eu odeio a cachorrinha ser rosa, né? Já sei alguma coisa bem mágica. E é aquilo, assim, quanto mais a gente consegue dar incentivo para a produção a mídia videogame é um audiovisual então vai entrar na Lei Paulo Gustavo que está saindo agora na maior parte dos estados vai... Entra no fundo centralial do audiovisual é uma forma muito importante da gente pegar esse monte de gente brasileira que cresceu... Até o que um dos criadores fala, né? Pô, cresci jogando Atari, Super Nintendo então a gente cresceu com isso agora a gente está na fase de produzir isso a gente tem que ter uma condição de possibilidade para fazer e se a gente fizer isso não pegando só os modelos estadunidenses ou europeus ou alguma coisa de fora mas, pô, pensar assim, numa cachorrinha vira-lata, né? Sendo... Enfrentando... Figuras clássicas da nossa psiqueira é mais legal. Sim, eu acho muito bom achei muito bom o fato de ser rosa para fugir até desse lance de cachorro ou caramelo ser o cachorro ou caramelo perdido no meio da floresta tipo, meio... E ser rosa é um outro mundo as cores também eles comentam até na entrevista no IGN sobre as cores ser uma coisa meio viagem parecendo que está num sonho e tal então tem cores diferentes pedras roxas e tal eu acho uma ótima forma de exercitar mesmo o conteúdo, né? Então você vai fazer isso de uma forma que seja mais confortável gente, a gente precisa nessa produção de conteúdo a gente precisa de conforto também, né? A gente precisa criar também com conforto tipo, fica essa cobrança de jogos brasileiros serem triple A, né? Pô, é que a galera está muito acostumada a jogar jogos muito milionários e aí quando vê um jogo brasileiro fica ai, mas o jogo não tem isso ou não tem aquilo gente, joga na zona de conforto e joga bem tentando não ir para aqueles lados mais espinhosos também se você não tiver conhecimento como a gente vê muito jogo aí indo para um lado de tratar da mitologias indígenas sem entender a temática joga na sua zona de conforto não joga em alguma coisa que você não conhece muito bem se você não vai investir naquele naquele conteúdo então vai, joga aí tranquilo você quer o cachorrinho? vá no cachorrinho vá no mundo que mistura várias paisagens mas fala delas explica alguma coisa sobre essas paisagens fala um pouco das entidades dos personagens do folclore mas não precisa você também dar esses grandes passos de fazer o God of War brasileiro calma calma vai com calma vamos apreciar vamos apreciar essas tentativas esses momentos eu acho isso muito bom eu acho que a gente tem que dar mais valor para isso e entender esses espaços que estão sendo construídos isso que o Toninho fala tem um espaço aí que a gente precisa ainda estender o tapete para a galera passar isso é um cenário que a gente observa muito em qualquer área assim do meio artístico ou do meio independente de produção de entretenimento no Brasil que a gente tem tem aquele momento inicial em que a gente começa a entrar no meio seja quadrinho seja livro seja jogo e que a gente quer fazer a nova maior obra do momento nos quadrinhos o pessoal quer fazer o novo Naruto no livro o pessoal quer fazer o novo Harry Potter no outro quer fazer o novo God of War e à medida que a gente vai amadurecendo a gente vai vendo que a gente tem que começar do começo porque um monte de gente vem com esse bando de projeto que vai ser o maior o novo best seller não sei o que pode ser ter porque a maioria esmagadora desses negócios nunca nem sai do papel o resto que sobrou começa a ser desenvolvido e só não vai pra frente e geralmente vem de pessoas que não tem esse portfólio mesmo não tem essa essas outras criações qualquer pessoa que já tá mais há mais tempo em qualquer um desses meios de criação de de produtos para entretenimento que envolvem narrativa e todas essas coisas vai falar começa pequeno começa com uma ideia básica dá pra ter tanta ideia básica com coisa com coisa simples a gente teve as nossas conversas aqui de fazer um jogo da memória sobre o folclore então tipo é então tipo a gente começa nessas coisas pequenas porque vale a pena cara porque a gente vai começando a saber como é contando essas coisas pra daí a gente poder chegar daqui a algum tempo com um triple A que seja não precisa ser que nem o God of War mas um desses jogos com uma verba grande com uma distribuição bacana tem que pavimentar o caminho pra isso a gente não vai chegar atropelando isso é uma coisa que a gente tem que ter noção a área de jogos é muito uma área que é pouco explorada no Brasil porque tem poucos recursos tem pouca gente empresas grandes botando grana que é isso também as empresas grandes precisam acordar e botar grana em jogos como botam em filmes e que já não bota muito também mas que deveria botar mais jogos é uma dessas áreas que é lucrativa que é grande e que também ali porra internacionalmente é só você olhar é a maior indústria do mundo jogos jogos é a maior indústria do entretenimento gente pensar isso já é muito doido né imaginar porque às vezes tá fora da nossa bolha também né você não joga às vezes você não sabe disso mas é isso uma tinta está lá disponível na Steam e você pode adicionar ela na sua na sua lista de desejos ele ainda não está disponível para jogar mas ele está disponível para você botar na lista de desejos e isso sinaliza para essas plataformas de que o jogo é bacana que tem gente afim de consumir e isso é importante a gente fazer esse movimento também então vá lá procure se você é da área dos games se não é também começa a dar uma olhada dá uma olhada no projeto não custa nada sei lá dá uma olhada no que no que ele significa o que ele está propondo então vamos aqui para o nosso próximo próximo assunto aqui nas rapidinhas que é uma série uma série live action da Apple TV Plus chamada The Changeling Sombras de Nova York é uma série que traz elementos de fantasia sombria e tem uma passagem pelo Brasil no primeiro episódio eu estou assistindo a série ainda e eu cheguei nela estava totalmente não sabia da existência totalmente ela bateu ela bateu no radar de folclore aqui do Folclore BR quando comentaram que tinha uma possível entidade do folclore brasileiro no meio da série eu pô vou lá dar uma olhada vamos lá vamos lá dar uma olhada e eu vou comentar um pouco sobre a série aqui e comento dessa entidade do folclore que aparece lá é uma série estadunidense chegando aí na Apple TV Plus inclusive ela está em andamento ainda tem o último episódio dela vai no ar dia 13 de outubro vamos lá a história gira em torno da vida de Apolo que foi sempre influenciada pela literatura e por lembranças distorcidas da sua infância mas quando a sua esposa comete um ato drástico ele acaba imerso em uma Nova York misteriosa que só viu nos livros então ela traz elementos de fantasia sombria com essa temática do changeling o que é o changeling eu não sei se tem uma tradução exata de changeling para o Brasil assim mas é é uma é um um mito europeu que se enraizou por muitos lugares diferentes que é basicamente a troca de crianças por entidades no lugar da criança então você tem uma fada por exemplo um troll eu já vi essa história com troll também acho que tem um outro filme inclusive sobre essa temática onde esse esse troll troca a criança o bebê recém-nascido por um troll mas só que esse troll ele é igualzinho ao bebê então ele troca e a mãe começa a reparar nisso que o bebê dela não é o bebê dela e não é um bebê e aí esse é o mito do changeling ele faz essa troca e a ideia é que essa criança que vai ser criada ali esse troll essa fada vai ser criada com amor e carinho enquanto a criança trocada vai se tornar um servo ou alguma outra coisa assim que vai servir a esse troll ou essa fada então é meio essa a temática do changeling esse personagem que não chega a ser um personagem é a própria troca da criança e eles trazem isso pra série de uma maneira muito interessante que entra nesse pânico também da personagem que é a mãe e ela com essa essa questão de entender que o filho não é o filho dela e tal não dá pra entrar muito em detalhes porque a série tem muitos mistérios também e aí é falar detalhes às vezes fica uma coisa não é nem spoiler é só estranho porque a série ela tem um contexto de sabe aquelas séries que são meio esquisitas assim ela tem uma uma temática que é tão pesada que ela fica meio estranha então tem uma temática dessa coisa da troca de crianças e ela fala bastante disso e esse changeling ele tá ali tem uma temática mística no meio disso ele tem sonhos sente essa questão da troca então achei interessantíssimo é um negócio que me instiga assim você tratar essa fantasia com esses elementos urbanos e esses dilemas urbanos eu acho sensacional quando faz isso tem uma sinopse aqui posso ler a sinopse pode ler a sinopse de venda a trama acompanha Emma uma bibliotecária e Apolo um vendedor de livros que se conhecem e formam uma família em Nova York o casal que oficializou a união após uma viagem da noiva ao Brasil começa a viver momentos de tensão depois que o filho começa a ser alvo de situações amedrontadoras isso acontece após Apolo cortar uma pulseira que Emma ganhou de uma mulher misteriosa em sua viagem durante uma visita a uma floresta deve ser no Brasil o artefato deve cair do seu pulso quando três desejos fossem realizados ah, era uma fitinha do Bonfim então a pulseira entrando nessa nessa questão da personagem quando eu cheguei no a descobrir a série vieram com essa ideia de que há uma importante personagem do folclore brasileiro as pessoas associaram essa relação que tinha com a fita ela tem uma fita que faz esses desejos em um certo momento eles encontram ela encontra essa personagem que é uma senhora uma senhora negra que tem um olho azul e ela tem os cabelos amarelos muito intensos assim ela encontra essa senhora que faz amarra a fita no braço dela e faz três nós pede pra ela fazer três desejos é o clássico a fitinha do Bonfim isso é uma fitinha do Bonfim me disse que esse negócio parece uma fitinha do Bonfim não é isso esse é o negócio não não por que eu não sei ela foi pra salvador ela foi pra uma floresta em salvador claramente não é salvador mas poderia ser uma fitinha não é exatamente era muito colorido pra ser sinistro é mas se fosse uma fitinha tipo a fitinha do Bonfim não precisa estar escrito senhor do Bonfim não sei o que não precisa mas se fosse uma fitinha não ela é tipo um barbante isso eu fiquei ó ó ó exercício de design podia ser a fitinha você escreve com caracteres aleatórios caracteres misteriosos ah sim caracteres alienígenas mas escreve na fitinha como se fosse uma fitinha do Bonfim gera identificação gera um ar de mistério então você não você também não tipo porque é uma fantasia né ela tá correlacionando isso com changelings os changelings são da parte anglófona da Europa então não tem nenhuma ligação ali com o que vai influenciar o Brasil mas você tá ali num mundo de fantasia você faz um negócio ali faz a ponte do bagulho e funcionou aí não põe um barbante aleatório e perde a oportunidade porque tudo que você me descreveu não tem como não ser não tem como não ser numa medida do Bonfim não faz o menor sentido não ser você já levou a personagem pro Brasil você já levou a personagem você já levou pra Salvador pra Salvador não foi pro Rio de Janeiro e assim não tem um panorama de Salvador é só a floresta eles não fazem nem um aquelas aquelas gravações de drone não tem nada disso é só uma floresta genérica que é Salvador e e pô mas se você já botou esse elemento ali não custava não custava você é um negócio que eu fico assim porque a pessoa ela provavelmente sabe ela provavelmente viu sobre a fitinha e por isso ela fez essas escolhas e elas a equipe decidiu sabendo de tudo isso fazer um barbante é isso que me deixa triste é não sei não é nem visualmente mais interessante porque é um barbantinho fininho é um barbantinho fininho vermelho é um tipo totalmente sem graça não é nem tipo uma corda tem que ser isso aquelas pulseiras de couro trançada que qualquer qualquer hippie vende nada disso nem passei isso só um barbantinho fininho eu tô triste eu quero eu quero dar uma olhada eu fiquei interessada na série por uma série de aspectos mas pô gente é que Lorena a série é baseada num livro deixa eu ver sim é o Victor Lavalle Lavalle ou Lavalle 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 e ele deve ter pesquisado isso aí depois quando foi pra série talvez eles tenham lido esse material original ah vamos criar aqui que é mais legal porque a showrunner é uma das roteiristas do do filme do Venom aquele de Márcio que referência péssima mas é a história é baseada nesse escritor é um escritor estadunidense né que já tem esse trabalha esse gênero de fantasia tem inclusive um outro livro dele que está pra ser adaptado desde 2017 que se chama A Balada de Black Tom que é um terror cósmico meio que inspirado no HP Lovecraft que é o você só pode fazer terror cósmico inspirado no HP Lovecraft não tem outro caminho proibido fazer outro proibido pensar em outro por mais que o próprio Lovecraft tenha inspiração em outras pessoas mas é isso eu acho engraçado esses chiados que dá não sei se vai ser chiados ou escolhas arbitrárias mas como o processo que se dá de pessoas que vão além de encontrar conteúdos não usuais desse mercado da fantasia e eles fazerem umas extrapolações que é engraçado isso daí é um exemplo bacana eu lembro de outro exemplo que foi meu pai que ele virou pra mim minha filha senta aqui comigo assiste esse episódio de The Witcher porque eu queria entender que bicho que é esse aqui daí eu sentei com ele e o episódio eu assisti em inglês e eles começam chamando a bicha de Bruksha aí eu fiquei tipo tá ok bruxa eles só não sabem pronunciar mas vamos lá só que aí a bicha por que meu pai ficou confuso porque na legenda estava escrito bruxa o que já era um caos porque The Witcher trabalha com bruxaria sim é muito confuso muito confuso e aí a bicha era uma vampirona uns negócios assim com poder supersônico que saia voando virava um morcego e ele ficava tipo porque eu não estou ele virava porque eu não estou entendendo porque que ela é um vampiro e eles chamam ela de bruxa e aí eu fui lá na wiki de The Witcher e eu vi que o autor não sei acho que foi o autor do outro livro ele fez baseado na bruxa de Portugal e aí eu fiquei tá continua não tendo sentido onde como chegamos aqui como chegamos aqui as bruxas isso a gente tem aqui no Brasil também principalmente aqui no sul as bruxas sugam sangue elas fazem que nem o saci sugam sangue de cavalo sugam sangue de criança elas matam criança por sugar o sangue delas e aí o que acontece a wiki ela segue ela faz exatamente o que provavelmente aconteceu ela chama ela diz ali em inglês bruxa é um tipo de vampiro do folclore português eita nós e aí a pessoa provavelmente olhou ah é um vampiro e eu acho que essa versão vampiresca de virar morcego não sei o que parece que ela é exclusiva da série no jogo ela já é uma coisa mais uma uma mulher toda deformada assim acho que no livro deve seguir mais deve ser o jogo deve ter se inspirado no livro só que aí os caras olharam o telefone sem fio ali tipo ah é um vampiro então vai ser um morcegão e aí ela vai ter poder supersônico de morcego e virou um negócio e aí eu fiquei tipo gente como chega a noite pois é os caras tinham informação eles foram atrás de outras coisas e virou um treco completamente diferente descaracterizado no ponto assim dentro do ponto de vista de inspiração você pode fazer muitas coisas a série não perde por isso e aí tem esse lance de ah mas é um salvador que não é salvador isso é só a gente que vai reparar essa coisa de reparar que no filme não é como é de verdade é só a gente que tá aqui que repara assim como Nova York mesmo vão ter vários atalhos que você entra numa rua e sai na outra e que a gente nunca vai perceber isso porque a gente não mora em Nova York então assim Nova York do cinema ela não é a Nova York de verdade eu lembro da série 24 horas que pra ser 24 horas e cada episódio ser uma hora os espaços todos entre as cidades foram encurtados claro porque senão você não tem uma série de 24 horas com cada episódio sendo uma hora só que o cara entra numa pra ir pra uma cidade ele pega um trânsito de 4 horas mas o que eu acho o que eu acho interessante dessa situação toda desses dois exemplos que eu citei é que a gente tem pessoas que elas vão atrás de inspirações em outros lugares e elas dão uma volta que chega num lugar comum sim então tipo elas vão atrás de não eu vou aqui pegar folclore português eu vou aqui pegar essa parada supersticiosa específica de Salvador pra chegar e virar um barbante genérico e um vampirão genérico e eu fico pô é porque Lorena talvez vocês saibam disso assim que eu vou contar talvez vocês saibam mas é que o consultor de roteiro especialista não é muito levado a série na sala de roteiro só despega é isso é isso consultoria é um trabalhinho é um trabalhinho é definitivamente um dos trabalhos do mundo um dos trabalhos do mundo então assim a série como um todo ela parece muito interessante eu estou no terceiro episódio ainda não terminei ela vai até o nono ou oitavo episódio acho que é o nono episódio se eu não me engano é e a trama assim ela só vai te instigando pro próximo episódio ela não vai resolvendo é meio que tem muitos mistérios e coisas assim mais tensas e eu gosto muito quando quando trazem essa temática da fantasia nessa mistura com dramas pessoais então você vai trazendo esse tratamento simbólico do drama da mulher que em pós-parto que a pessoa às vezes entra nesse lugar de depressão de não querer chegar perto do filho se sentir mal com a criança esses elementos que se misturam no meio desses mitos quando a gente traz essas histórias e fala que o folclore ele não é só uma coisa que é falada que está no nosso dia a dia que atravessa a nossa rotina e as nossas questões é justamente isso tem coisas que estão dentro dos nossos dramas particulares que encontram essas histórias então assim você vai falar desse desse changeling porque existe essa ânsia dentro da sociedade essa impressão dentro da sociedade esse medo do seu filho trocado a gente tem isso nas novelas o filho trocado a criança que foi trocada você vai perceber depois entender depois e o medo que as mulheres tem nos hospitais de ter a sua criança trocada minha mãe passou por isso de saber de olhar para o filho e entender que não é o filho dela trocaram no berçário de levar a criança errada trocaram as fitinhas este não é o meu filho pronto e você tem esses momentos e esses momentos são atravessados nessas histórias você vai ter essas histórias que com certeza bebem de uma coisa que já está dentro das nossas questões do nosso dia a dia dos nossos anseios na sociedade então quando a gente fala de folclore do folclore que está em todo lugar ele está assim o changeling ele não é só uma historinha contada ele tem alguma coisa que é da sociedade que é um medo da sociedade que é uma tensão que existe dentro dos lugares que a gente vive então isso é muito legal e eles fazem isso de uma forma muito tensa é um clima pesado é uma coisa meio terror mesmo então vale a pena é uma série que vale a pena assistir posso abrir um parêntese só porque você puxou um negócio que me lembrou uma indignação pessoal que eu tenho você falou dessa questão dos medos e eu acho uma palhaçada as pessoas falando sobre lendas urbanas no caso do changeling não é urbana mas ela entra então nesse aspecto da lenda que ressoa com a lenda urbana e as pessoas falarem disso como se fosse uma historinha sem nexo ou uma coisa que por exemplo no caso das lendas urbanas o pessoal tem muito de dizer que é lenda que é história que o pai inventa para a criança se comportar sendo que você não vai tipo assim você pode até racionalizar os pais podem até racionalizar que não existe um homem do saco mas o medo do sequestro de criança não é uma coisa que a criança tem medo os adultos tem medo da criança ficar na situação vulnerável e ser levada por adultos os carros pretos os negócios de venda de órgão isso não é a criança gerando esse medo ela não tem essa noção da realidade de que vai passar um carro preto para pegar e te vender o órgão gente não tem isso isso é um medo genuíno dos adultos que se manifesta nesse tipo de narrativa e as pessoas falam como se fosse uma coisa completamente irracional e sem nexo essas manifestações que tem justamente é o que você falou ali do changeling por isso que eu não lembrei disso isso está correlacionado com medos que existem então as pessoas elas têm esse negócio de falar de falar ah o pessoal inventa eu já vi muita gente falando também que o pessoal inventa um monstro para aí ter medo dele só que não o monstro é você nomear um medo que você já tinha é você conseguir transformar aquela coisa que você não entendia numa coisa mais palpável então assim é só pensando sobre isso mesmo porque as pessoas elas tendem a tentar ter essa postura cética eu não acredito nessas paradas porque isso aí é tudo baboseira mas tem uma lógica por trás as pessoas não ficam inventando isso porque sim isso vem de algum lugar todas essas questões que envolvem que mexem com os medos elas vêm de algum lugar que tem uma lógica você pode dizer que o homem do saco por si só não tem lógica que você acredita ai contar uma história para quem vai vir um carro preto mas tem tem um raciocínio isso parte de um raciocínio eu acho que é o que é importante ter noção e você escolhe o que você vai acreditar tem algumas pessoas que acreditam no homem do saco e outras que acreditam que o ET vai ajudar no golpe ai não não ponha no mesmo saco mas assim não dá para botar no mesmo saco a galera que é só trabalha em negar o negacionismo e a criação de mundo você tem uma coisa de trabalhar para aquilo se tornar crível então não é esse o lugar de fato a gente tem aqui um anseio da sociedade que é que entra nesse lugar de quase uma linguagem é uma forma de explicar aquilo então quando a gente pensa nas mitologias mesmo é uma linguagem é uma forma de explicar como os fenômenos da natureza acontecem antes de você ter a própria ciência explicando isso e mesmo com a ciência não desfaz esse lugar de você entender esses dois lugares então você vai explicar como o raio acontece através de uma entidade que é um raio para que você consiga interpretar o que aquilo significa para que você nomeie aquilo para que você exemplifique da onde que aquilo vem afinal de contas então essa mitologia ela não é criada para explicar exatamente mas ela ela vem nesse lugar de tentativa de explicar esse fenômeno de explicar e esse ato de nomear ele não necessariamente tem nenhum intuito de substituir uma visão vamos dizer científica da coisa às vezes as pessoas fazem para ser simbólico mesmo e lógico a gente vai ter situações em que sim existe uma crença naquilo mas não necessariamente tudo que a galera faz uma interpretação simbólica e vai ser categorizado como mito é uma coisa do pessoal tipo não eu acredito mesmo o pessoal sabe que é uma interpretação e que não tem não é um objetivo dela fazer com que aquilo seja a explicação científica até porque você pode ter depois eventualmente a explicação científica de como o raio acontece e a interpretação simbólica vai continuar ali ao mesmo tempo eu acho uma coisa muito massa e tem explicações assim como a Lorena estava falando assim a função vem antes da manifestação da entidade então tem uma função para explicar aí a gente tem várias funções como por exemplo alguém aparecer grávida sendo relacionada à entidade do boto aí às vezes é até a própria assim é fruto como é que vai explicar um estupro naquela sociedade como é que vai explicar isso e aí eu estava vendo que tem o Kulupi que é um dos sete filhos monstruosos de tal Ikerana lá dos famoso os malditos famoso é famoso aí que tem essa mesma função no final ele é relacionado a essa fertilidade e tal então essa ideia de como a gente pô pegar uma ideia de uma depressão pós-parto e tratar como um terror moderno faz muito sentido dentro de uma dinâmica da dramaticidade da ficção sim e é ficção né gente é pensar nisso também não é um documentário é uma ficção e na ficção as coisas podem acontecer nesse lugar do fantástico fisicamente e não quer dizer que ele quer tratar aquilo ali como falso né porque fica parecendo ah pô você transformou a depressão pós-parto em uma entidade misteriosa oh meu Deus isso aí é uma coisa séria é justamente porque é uma coisa séria que está sendo falada justamente para ser essa coisa séria linguagem poética então você vai falar disso com uma outra camada não que todas as mulheres que passam nós estamos militando aqui para que todas as mulheres que passam por depressão pós-parto na verdade elas estão sofrendo com o Chandler não não é isso né mas é o que acaba levando algumas pessoas a meio que diminuir isso sabe como se aquilo ali fosse vazio não está falando de nada está transformando um negócio em fantasia e a fantasia nada mais é do que essa interpretação do lugar que a gente está vivendo a fantasia ela não está falando com a parede ela está falando com a gente ela se comunicando com a gente então nossos anseios estarão na fantasia então tudo vai estar ali nesse aspecto do simbólico isso vai estar representado ali de alguma forma e a função da arte é essa tornar a arte impossível os problemas agora Anderson informação informação momento informação a atriz que faz a bruxa é brasileira sim ela fala em português e tal legal é legal é um momento legal é legal ela fala em português ela tem um momento ali de relembrar a atriz que vai encontrar ela a personagem ela tem esse lugar de lembrar do Brasil porque ela assistiu um filme filme fictício que lembra o Brasil e aí ela sempre está se remetendo a isso e ela vai e viaja para encontrar esse lugar que sempre estava dentro dela ali chamando e tal então porra é muito legal é bem feito é bem feito podia ter esse simbólico gente clama aqui podia a gente sempre vai olhar para isso mas a gente sabe podia ter a gente sabe que nesse meio do audiovisual milionário essas coisas não quer dizer que eles vão estar ali tão querendo se conectar com o Brasil ainda é uma série estadunidense ainda é uma série que se passa em Nova York apesar de eles mostrarem uma Nova York mais sombria eles vão mostrar um lado não turístico a ideia é ir para um lugar ali não tão filmado de Nova York o que é interessante também nesse aspecto da filmografia ali mas é isso é uma série de ficção o autor é super renomado premiado também na área na literatura então veio aí nesse também tentando pegar um pouco desse lugar ali o livro tem no Brasil os livros dele também tem disponível no Brasil então se você quiser se aprofundar mais nessa fantasia sombria dá uma procurada no Victor LaValle que é autor de Chandler disponível no Apple TV Plus Apple TV Plus streaming da Apple também é baratinho e tem umas séries bem legais eu gosto muito da Apple TV Plus é um canalzinho ali que eles escolhem a dedo tem umas séries bem bacanas filmes bem legais também então vamos dar uma olhadinha aí dar essa chance para Chandler próximo assunto que é Hilda a última temporada de Hilda animação aí canadense foi anunciada então teremos aí uma temporada final para esta série que se baseia aí bastante no folclore escandinavo então vão ter várias figuras clássicas aí conhecidas mas com um aspecto um pouco diferenciado então o que eu acho legal é que elas vão tratar tipo elfos mas os elfos não são elfos dos seus anéis eles são figuras diminutas extremamente simpáticas né e com toda uma organização social própria e tal então Hilda é uma série bastante interessante assim que vai tratar a história dessa menina que sai do interior né ela sai do interior do são cidades fictícias né ela sai de uma cidade num lugar do interior assim uma casinha meio isolada para ir para a cidade de Trollburgo que é uma cidade murada onde eles convivem com seres fantásticos e a cidade é murada justamente por causa dos trolls que também estão em volta da cidade para impedir a entrada ali então eles convivem com esses seres isso faz parte meio da dinâmica da série como eles vão conviver com os seres fantásticos e a Hilda vai entrar nesse lugar de se adaptar a esse a esse novo ambiente dessa cidade grande e esses dilemas da cidade ali junto dessas figuras folclóricas a série é bem redondinha assim ela tem ela tem duas temporadas mais um filme e agora vai estrear a terceira e última temporada para finalizar a série a essa temporada vai conter sete episódios e estreia pela Netflix só que ela terá sete episódios mais um especial um long acredito mais um longa metragem aí para finalizar Hilda então tem uma longa metragem aqui de 70 minutos é uma série que vale muitíssima pena assistir já recomendou aqui outras vezes e super fofinha assim para todos os públicos é a série para você assistir antes de dormir sabe gostosinha ela é uma série de 20 minutos não é dessas de 10 minutos que eu gosto mais mas é passa muito rápido é tipo a dinâmica da série é muito muito boa o texto é muito bom e essa temporada final ela vai além dos quadrinhos onde ela é baseada ela é baseada nos quadrinhos do Luke 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 Person Luke Person ele é premiado também já tem foi indicado o Wise ele já tem prêmios em diversas categorias para literatura infantil e ele parou no filme onde o filme foi adaptado que é a Hilda e o Rei da Montanha é onde os quadrinhos pararam e agora essa temporada final ela vai para além do universo dos quadrinhos com a participação do criador ali nessa criação ali dos últimos episódios e ela vai ali dar esse passo além os quadrinhos também foram publicados no Brasil se eu não me engano acho que foram publicados até recentemente e não tenho inclusive que eu gostaria de ter os quadrinhos de Hilda porra seria um negócio uma aquisição legal saiu não saiu Companhia das Letras é uma animação super bem feita e o que vale muito é te dar essa chance para a Hilda tem dublado também inclusive a dubladora da personagem principal no Brasil faleceu no ano passado se eu não me engano então vai ter essa mudança aqui também eu acho que eu tinha tido a mudança quando quando saiu o filme não foi? não lembro eu acho que no filme já era outra dubladora a voz original é da Bella Ramsey que faz The Last of Us a menininha do The Last of Us ela é a voz original da Hilda na série muito bonito eu só me liguei disso depois que saiu The Last of Us porque eu até já conhecia a pessoa mas não era não era uma figura muito preeminente no meio audiovisual para a gente teve o papel em Game of Thrones mas fora isso eu não lembro muita coisa depois que sai The Last of Us e aí eu volto para a Hilda e eu fico nossa é a mesma pessoa gente eu não tinha noção é divertido mas é eu gosto bastante da voz da Hilda em inglês eu assisto dublado porque eu gosto bastante do dublado também mas a voz dela em inglês com sotaquezinho britânico é muito gostosinha de ouvir também pois é e às vezes eu assisto em séries que eu assisto de novo porque eu gosto tanto da voz dublada que eu depois eu assisto de novo com a voz original ou assisto com a voz original depois assisto dublada porque assim eu quero assistir os dois gente meu Deus eu assisti tudo às vezes eu assisto a voz original e depois a dublada deixando passando assim sabe só para pegar a voz assim e é muito muito bonitinha a série animação super bem feita o longa o rei da montanha é muito incrível as cores a forma como eles fizeram eles fecham bem ali o final mas enquanto o rei da montanha foi exibido eles já estavam com esse pensamento de fazer uma nova temporada então achei meio mas é isso né ele fecha tão bem que muitos de nós a maioria de nós não fazia a menor ideia que ia ter mais um tanto é que eu lembro que você já tinha você já tinha visto estão planejando a quarta essa última né considerando o filme como se fosse uma terceira mas tipo essa última temporada e eu fiquei tipo mas mas saiu o filme não faz sentido isso tá certa essa informação pois é e eu acho que a maioria das pessoas ficou assim também tipo pô o filme encerrou você assiste o filme você pensa encerrou todo o drama porque um dos plotes centrais de Trollburgo foi concluído ali e aí você fica pô acabou é isso acabou lindo maravilhoso é a sensação que você tem ali que tipo encerrou tudo calmas e sobe os créditos a trama aparentemente ela começa um ano depois desse longa do rei da montanha e vai continuar aí essa missão para a última missão aí da Hilda espero que encerre bem né porque de fato o longa encerra muito bem mas espero que ela vá para um caminho bem gostosinho também continue gostosinho não fique sério sabe porque às vezes tem isso também vai para uma última temporada tenta deixar o negócio mais sério mudar um pouco a temática justamente porque sai dos quadrinhos né e aí você tem essa temática só na animação apesar do Luke Pearson ser storyboard trabalhar com com a narrativa ali também é diferente né você vai ter um outro tipo de criação criação para animação mas eu acho que vai dar vai dar bem certinho a Hilda tem bem esse clima de episódios pontuais né vai ter conexões entre eles mas tipo cada episódio é uma aventura diferente se vocês vocês que amam a parte de mitos e lendas e criaturas fantásticas folclóricas vocês vão amar a Hilda se vocês já não viram porque tem uma cacetada de coisa ali do folclore britânico escandinavo então vai ter vai ter um monte de coisa tem umas liberdades tem umas liberdades ali até agora eu acho que o Twiggy é uma invenção 100% do Luke Pearson então tipo eu não acho que ele é algum bicho dali e aqueles bichinhos aqueles wolfs também aqueles cachorros bolinhas eu fiquei em dúvida no Wolf porque eu dei uma buscada não existe nada de Wolf em lugar nenhum mas às vezes a pessoa põe uma coisa pessoal dela tem um outro quadrinho que eu li que tipo a pessoa fez uma criatura mágica no meio de um monte de criaturas folclóricas porque tinha um insetinho do lugar que ela vivia que era muito bonitinho e ela resolveu transformar num bichinho mágico tem essas coisas que acontecem e tá tudo bem gente é criação é ficção não é um documentário tá tudo bem só não mistura tudo não faz isso de uma forma que você ofenda outra cultura no meio desse bolo e é isso continua tendo muito conteúdo ali tem um monte de criaturas tem troll tendo problema com o sino então tipo tem um monte de aspectos ali que vão ser colocados e coisas que tipo um monte de gente nem conhece toda vez que sai alguma coisa que vai tipo tá mas isso aqui é o que aí eu descobri umas paradas completamente aleatórias uns bichos que moram nas ilhas da Islândia um outro que é da América do Norte fez um cameo ali no episódio então tipo tem coisa pra caramba é muito divertido o jeito que a história explora é muito bom também então assistam se vocês tiverem crianças assistam com as crianças vale a pena pra todo mundo vale super a pena Hilda temporada final chega na Netflix em 7 de dezembro então vocês fiquem aí de olho também porque é isso é uma série tá aqui na nossa lista básica pra você assistir então vai lá vai lá assistir Hilda se atualizar aí se você não assistiu vai se atualizando aí até dezembro dá tempo gente tranquilo pra vocês chegarem aí juntinho ali com a última temporada então vamos aqui pro nosso próximo e último assunto que é dar uma falada né a gente precisa falar né da lei Paulo Gustavo e a lei de Blanc 2 as leis de incentivo que estão chegando aí passando por aí inclusive estamos num momento onde muitas delas estão abertas inclusive e a gente precisa comentar sobre essa linha de leis de incentivo né que estão rolando num processo de retomada aí do Ministério da Cultura nesse nesse investimento né na cultura brasileira que peças de teatro livros filmes quadrinhos agora tem uma área pra quadrinhos também especificamente nos editais isso é uma outra vitória também legal então a lei do Paulo Gustavo né prevê 3.8 bilhões a estados municípios e distrito federal para lançamento desse editar de incentivo né e os projetos para incentivar projetos locais então a Paulo Gustavo já teve uma adesão aí de 100% dos estados e 98% dos municípios então alguns municípios acabam ficando de fora por falta de coordenação também né porque é uma coisa que vai depender tem alguns municípios que tem uma dificuldade maior de organizar esse lugar do da cultura né dentro do município porque tem tantas carências ou tantas confusões que acabam ficando ali não sabendo como chegar nos finalmentes e tem a lei Aldir Blanc né a política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura que também é uma política estruturante que tem uma destinação de 3 bilhões anuais aos estados e municípios atendendo a lógica defendida pelo minc então tem uma descentralização também disso então as leis elas vão acontecendo aí ó cada estado tem um momento diferente para lançar o seu edital e tudo mais nós aqui também estamos pensando nisso né porque isso também afeta aqui o folclore BR na questão de divulgação de projetos né de apostar nos projetos através dessas leis de incentivo e a gente está vivendo um momento gente momento glorioso tá é o momento glorioso dos últimos anos aí que nós vivemos de governo Bolsonaro agora a gente está passando por um outro momento onde as leis de incentivo estão voltando então isso também tem o arrefecimento da pandemia no meio disso tem outros processos aí chegando então esse ano gente é para se inscrever se você tem algum projeto ou conhece alguém que tem algum projeto cultural se inscreva ah não sei vai ficar na dúvida não sei se vou conseguir te colocar não sei o que escrever se inscreve vamos ver isso se esforça e se inscreve e aí depois a gente vê não custa nada de graça se inscrever você entrar nos editais não custa não é uma coisa que vai te onerar por isso vai te onerar um tempo você vai ter que tirar um tempo para poder entender cada edital tem alguns editais tipo o do Rio de Janeiro acho que São Paulo está rolando também que exige CNPJ e aí isso está dando uma treta em São Paulo acho que agora foi inclusive pausaram as coisas por conta dessa manifestação com os fazedores de cultura que não tem CNPJ não mas espera aí exige CNPJ para tudo todas as linhas todas as linhas no Rio de Janeiro está assim São Paulo também estava e eu não sei se vai mudar porque aparentemente irá mudar por conta dessa manifestação que rolou e no Rio de Janeiro todas exigem o CNPJ pelo menos que seja o MEI microempreendedor então isso já dá um baque significativo mas MEI funciona? funciona funciona o negócio é burocracia esses meios burocráticos mesmo de emissão de nota etc então a gente entra nesse lugar de protestar também para que os outros fazedores de cultura que não possuem CNPJ possam estar ali porque é isso se você vai fomentar cultura você não vai fomentar só a CNPJ não adianta não é por aí e aí às vezes por exemplo São Paulo se eu não me engano estava pedindo CNPJ com mais de 3 anos mais de 3 anos por aí pô gente aí complica mais ainda você já vai cortando uma série de pessoas candidatas aos editais então é triste principalmente os anteriores principalmente a gente a gente vê os mestres da guitarra que é um movimento popular ou os mestres de música que tem esse fazer da arte da cultura quando que eles vão se importar com o CNPJ com o MEI então eles vão ser afastados desse espaço desse espaço de financiamento por causa disso exatamente exatamente então não dá né é uma reserva de mercado né eu acho ruim pelo menos serve para todas as linhas eu acho é não tem nem uma linha que você possa financiar ou outro tipo de financiamento né paralelo a esse financiamento só para não CNPJs então assim alguma coisa não dá para você limitar isso porque você vai tirar um monte de gente do meio dessa ainda mais nessa área tão carente né que é a cultura então assim não tem como a gente tem que pensar nisso mesmo assim eu entendo que tem um lance de burocracia mesmo é a galera que quer facilitar o trabalho e tal quer facilitar essa questão de emissão de nota e tudo mas não dá para a gente pensar assim gente então de fato fiquem de olho porque elas estão rolando agora tem inclusive incentivos que não fazem parte desse conteúdo nacional assim como o Rumos do Itaú Cultural que rolou recentemente também que estão rolando então é importante a gente ficar de olho para poder colocar nossos projetos aí na rua então Folclore BR está no meio disso aí também e se você tiver algum projeto relacionado a Folclore e tiver interesse em uma consultoria ou um trabalho envolvendo o seu projeto seja livro seja audiovisual você pode entrar em contato com o Folclore BR que nós fazemos esse serviço de consultoria de projetos então se você quiser e puder podemos entrar em um acordo também para futuros possibilidades então se você tiver aí no meio dessa inscrição e quiser a colaboração do Folclore BR no meio disso entre em contato aí por e-mail ou pelas redes sociais especialmente por e-mail olá arroba folclorebr ponto com então fala aí com a gente porque está aí para isso também para apoiar também esse tipo de projetos e a gente ir junto aí fomentando a cultura ainda mais especificamente essa área do folclore que a gente gosta tanto aqui de comentar e falar então é isso gente Leipaulo Gustavo e Aldeblanque 2 estão chegando aí fiquem de olho nas redes sociais do Ministério da Cultura que inclusive está bastante movimentado lá o pessoal está enlouquecido postando bastante e realmente a comunicação está bem legal então dá para a gente ficar sabendo com mais antecedência vamos lá para o nosso bloco de indicações momento aqui do Folclore BR onde vamos indicar diversos tipos aqui de produtos que estamos consumindo aí no meio da cultura seja livro filme séries e tudo mais o que nós estamos aí nos entretendo aí nesse meio da cultura então pode ter a ver com as temáticas do programa ou não eu vou começar aqui puxando a minha indicação de hoje que está relacionado ao look eu comentei lá no começo do programa que é o look é esse canal que tem lá o Cordélicos a animação Cordélicos então se você entrar para o look for pegar essa minha dica aí ó de pegar os sete dias grátis e tudo mais você vai poder dar a chance a uma série documental chamada foliar brasil.doc é uma série que tem duas temporadas e cada episódio fala de uma festa popular brasileira diferente é uma série brilhante assim na questão de documentação muito bom de você entender esses espaços de todas essas festas populares que existem pelo país então você vai ter lá malhação de juda vai ter folia de reis vai ter carnaval festas festas também com mais cunho religioso São João e tudo mais maravilhoso foliar é uma coisa que eu já tinha indicado aqui tempos atrás e que está disponível hoje somente no look antigamente tinha até na na prime agora só está no look e aí o que acontece também né com essas séries brasileiras é difícil encontrar nos outros caminhos na esquina a esquina da internet para séries brasileiras é um pouco mais delicado gente então por isso que eu acho que se você for investir em alguma coisa invista para assistir séries brasileiras que é que realmente é mais difícil de ser distribuído é mais difícil de encontrar então dá lá faz esse investimento nem que seja esses sete dias grátis e assista alguns episódios de foliar é uma produção documental nacional buscando essas festas populares e está lá no look também duas temporadas de 12 ou 3 episódios então dá uma olhadinha vale super a pena também de conferir então você aproveita que você vai assistir Cordélicos e foliar aí ó no mesmo streaming já né para aproveitar vamos aproveitar já que está aqui né vamos aproveitar e consumir isso bonitinho fica aí essa minha dica aí para vocês folhear no look Lorena o que você tem aí para a gente minha indicação agora é também vai para os streamings especificamente ali para a Netflix porque foi no final agora do mês de setembro que saiu a segunda não é temporada né a segunda série de Castelvânia o Castelvânia Nocturne que em português está Castelvânia Noturno que é um nome sei lá que eu acho engraçado para quem já gostou do primeiro Castelvânia esse também vai ser muito bacana a gente está falando aí de uma série baseada em videogames ali da Konami da década de 90 talvez antes até mas que dão uma aprofundada ali em aspectos que os jogos antigos por uma série de limitações não abordavam eu não lembro agora se teve alguma abordagem específica de período histórico no primeiro Castelvânia da Netflix mas eles tinham eles tem um conteúdo bastante interessante de abordar figuras históricas e as questões míticas que envolvem essas figuras históricas então o Drácula a gente está ali como o vilão maior do primeiro Castelvânia baseado na figura do Vlad Tepes ali da Romênia vai ter um monte de outros vampiros ali que vão ser baseados em ou figuras literárias como é o caso da Carmilla que é outro vampiro ali que inclusive precede o Drácula na literatura e outros que são acho que ali mais de lenda urbana ou que são de literatura também de outros países então ele tem essa abordagem bem bacana o Castelvânia Nocturne ele pra mim me soou muito mais interessante no quesito de enredo porque ele vai ali agora se passar no período da Revolução Francesa e ele vai fazer uma adaptação que até onde eu sei não consta nos jogos que ele vai incluir a Revolução Haitiana no meio da narrativa então a gente vai ter personagens que vem do Haiti personagens que estão ligados à religiosidade de matriz africana do Haiti então uma das grandes mudanças que eu achei bacana ali foi a inserção de uma personagem que tem que é filha de Orixá eles dizem Orixá lá não sei se seria o termo pra Haiti mas enfim então a magia dela vai ser trabalhada nisso ela vai citar outras entidades ali do voo do haitiano então tem esses aspectos muito bacanas que eles sempre trazem de outras culturas quando eles podem eles têm um vampiro lá que é asteca e que vai ali por meio do enredo por motivos que ainda não estão muito claros nessa primeira temporada então eles vão fazer ali umas junções históricas e vão colocar isso junto com o enredo de vampiros colocar os vampiros ali naquela posição de aristocratas que querem só sugar da população da população mais pobre assim então eles têm um enredo muito bacana pra essa temporada eu gostei muito de como eles desenvolveram isso vai ter gente chiando com as alterações dos personagens principalmente as alterações raciais mas eu que não joguei o jogo achei do caralho tudo então independente de qualquer coisa não tem como não dizer que eles fizeram um aproveitamento muito bom de contexto histórico lá e de contexto cultural vale muito a pena dar uma olhada e pô é tá aí né Netflix e sabe-se lá porque outras lugares esse streaming vai estar mas fica a minha recomendação tem uma temporada só agora o Nocturne e eu acho que tem sete ou oito episódios então é uma coisa assim que você mata num fim de semana você tendo tempo a série acho que ela já foi já teve esse ponto de reclamação já na internet acho que na primeira temporada no primeiro teve outros personagens que também mudaram e é engraçado que é a mesma coisa porque no primeiro Castlevania eles mudaram se não me engano um personagem que se chama Isaac mudaram a raça dele ele virou um homem negro ele não era um homem negro mas tá longe de ser um dos designs mais maneiros do jogo antigo e gente que personagem incrível ele no Castlevania eu sei lá como é que ele era no jogo mas que personagem fantástico não tem quem não qualquer pessoa que passe dessa fase de xiliquinho não nega que ele foi um dos pontos altos assim do Castlevania eu ouvi eu ouvi também só por alto de internet que também rolou uma questão sobre sexualidade de personagens que essas polêmicas olha tem bastante LGBT se isso for um problema alerta alerta arco-íris alerta arco-íris eu acho só que só que aí que tá né o pessoal fica irritado com qualquer tipo de menção mas não tem nenhum tipo de militância é simplesmente tipo o pessoal tem determinados diálogos que vão contextualizar as questões e gente isso já foi dito no Twitter um milhão de vezes você assistir uma série de vampiro e esperar que todo mundo seja ele pelo amor de Deus aí eu sinto muito isso é uma ilusão isso é uma ilusão rolou rolou a nova série também do entrevista com o vampiro é meio pode ser uma indicação também porque a série é legal e ela tem pô entrevista com o vampiro gente você lembra do filme entrevista com o vampiro lá o Brad Pitt e Tom Cruise é Tom Cruise acho que é hein Brad Pitt e Tom Cruise novinhos lá é e cara a relação desses dois personagens é uma relação muito próxima se você não entendeu você se enganou porque quis e aí na série é explícito eles têm um relacionamento então assim é uma coisa totalmente é é sobre o relacionamento amoroso dos dois personagens principais e isso também cai ali nesse lugar romântico de imaginar das pessoas que é é leem e e e assistem com a bunda né sei lá com a cabeça em outros lugares ou com uma expectativa completamente outra e se impactam né fica oh meu eu nunca tinha pensado nisso gente por favor por favor né não pelo amor de Deus mas vamos ser inocentes só pra só pra concluir só pra concluir esse assunto rapidamente pra título de curiosidade porque o pessoal gosta muito de ah mas no original não tinha isso e essas coisas gente gente o primeiro livro que iniciou o tropo de vampiros na literatura romântica era baseado num dos maiores bissexuais da história da Europa Lord Byron assumidamente e um do outro livro que veio depois precedeu o Drácula e tipo estabeleceu até Carmilla que é uma vampira que atacava sua mulher então gente se for pra brigar por isso é os héteros que vieram depois é isso encerro encerro aqui meu argumento vejam Castelvani perfeito e o Auro J deixou já aqui nos comentários também vampiro hétero é golpe é golpe tá certo é ô Tonial diga pra gente não eu acho engraçado isso né ficar se preocupando com com Alucard que o Alucard faz claro que ele vai fazer o que ele faz na série né isso não muda absolutamente nada no quão irado esse jogo é o quanto ele continua fodão e tal e o personagem principal de jogos tão legais o Symphony of the Night é com Alucard então sabe é muita é muita fragilidade se tu entra nessa nessa onda sei lá alteridade o grande lance da gente trabalhar com cultura é utilidade o universo não precisa ser só um reflexo teu e ainda mais não é uma afronta a você se o universo é alguma coisa se aquilo tá representando alguma coisa que você queria ser e você não consegue com problemas pessoais sabe no desconte do mundo no desconte na série se divirta o grande lance é esse é aquela frase assim se a gente pode falar sobre a construção das entidades serem um reflexo de a gente precisar entender o mundo aquela frase clássica que eu acho que é do Nietzsche né a gente criou a gente faz arte porque a gente precisa e não porque a gente quer então a arte é pra ser maior do que a vida vai lá é muito legal a série assim a castra banha uma delas mas tem muito sério muito legal com temáticas que talvez a gente não seja a nossa mas mesmo assim isso é ampliar a visão de mundo a cultura serve pra isso então você vai assistir o som da liberdade o diabo de um filme sobre um cara que fica assediando mulheres e foi expulso da própria onda e você acredita naquilo como uma verdade um salvador branco indo pra América Latina e tal sabe você vai acreditar em bobagem dessa pelo menos abra sua cabeça pra pesquisar depois sobre essa bobagem e lance assim a minha dica uma das dicas que eu vou conversar hoje é sobre esse livro Masagram Velho né Máscara de Masagram Velho eu já conversei com o Anderson sobre esse livro e ele é o resultado de um um tipo de produto literário que é muito interessante que a gente se atente que é um produto literário que vem da academia então é o resultado de um projeto de mestrado sobre as máscaras de construção artesanal cultural em Mazelum Velho, que é uma cidade aqui do Amapá, e que depois se tornou um livro. Esse tipo de literatura, pode ser cada um, esses livros são já medicados porque a tiragem é baixa. Talvez tenha um processo de exploração que eu acho que poderia ser mais legal, porque um trabalho acadêmico é uma coisa e um livro é uma outra coisa, então poderia ter uma outra visão com relação a isso, mas não obstante se torna um tipo de referência muito grande sobre uma temática que de outra forma a gente não tem, ou a gente vai ter que um autor esquerer, esse autor é daqui de Macapá, então ele vai para Mazelum Velho, ele estudou Mazelum Velho, ele levantou isso, tirou foto das próprias câmeras digitais em 2008, esse livro é de 2008, ele serviu como uma referência muito grande para um projeto que a gente do estúdio está fazendo com o roteirista de padrinhos muito legal, o Jean Danton, para transformar essa história de Mazagão em um computário animado. Esse projeto a gente escreveu como longa-metragem nessa última linha do Minhos, que foi uma linha que está sendo muito criticada por nós do norte, porque teve uma nota de pós muito louca, que é uma nota de pós que beneficia empresas que já fazem muitas coisas sempre, sabe? E fazer em animação já é uma coisa, a gente não consegue fazer com uma velocidade tão grande, assim, tem toda uma especificidade e outra para fazer em animação. E outra coisa é que se você vai trabalhar com produtoras de fora do eixo, o nível de produção não é a mesma coisa que a produção do eixo. Então, se a Margarete Menezes e o Ministério da Cultura estão afim de serem inclusivos, a perspectiva de autoridade que a gente pode falar sobre você entender a cultura, você entender o alocado e tal, tem que entrar nessa manifestação, nessa construção de condições de possibilidade para o resto do Brasil. A perspectiva de você ter um soft power que tenha uma pluralidade de visões, uma pluralidade de sotaques, vem de você dar condições de possibilidade para que isso não seja centralizado. Se a gente fala sobre mercados específicos de videogame, tipo quadrinhos, que no Brasil, assim, essa Bienal, por exemplo, que a Lorena estava falando em Curitiba, às vezes, uma Bienal como essa que o Anderson participou lá no Rio, às vezes, é um único local que você tem para achar aquele tipo de produto, é porque é um produto que não é lançado em librarias e tal, é muito cruel você colocar um livro independente em uma libraria, você é cortado em todos os cantos, aí você vai para uma Bienal dessa e você acha uma coisa que é um pequeno tesouro de altura independente que é muito legal que às vezes não encontra a condição de possibilidade para ir para outro lugar. Então, se o Ministério da Cultura está pensando em ser plural, a pluralidade vem desse tipo de incentivo também. Você conseguir ver que tem particularidades em cada uma das regiões e essas particularidades têm que ser atendidas no edital. Não dá para a gente colocar um edital em São Paulo, por exemplo, como o Anderson está falando, só para quem tem CNPJ, todas as linhas para quem tem CNPJ. A gente entende que São Paulo tem um monte de gente já profissionalizada nesse caminho e é muito legal que essas pessoas continuem produzindo. Mas, no entanto, as primeiras pessoas a entrarem naquele universo, aquele mestre que produz cultura desde os anos 60, falando das referências que a gente tem aqui no Norte e nunca entrou dentro de uma sistemática organizacional de empresa, essa pessoa tem que ter, esse mestre tem que ter condição de possibilidade de ser incentivado, de ser trabalhado. Então, é muito necessário que a gente consiga entender que a burocracia precisa ser para ajudar e ela não pode ser para excluir, pode ser uma outra nota de exclução. Sim. Mostra o livro aí de novo, qual é o nome dele? Como é que se encontra esse livro aí? A gente vai conseguir agora em instante virtual. por exemplo. Mas, então, você falou que é um trabalho acadêmico isso daí? É. A origem dele é um trabalho acadêmico. Não tem chance de achar ele, lógico, não vai ser uma edição física e tal, mas não tem chance de achar ele num repositório digital de alguma universidade? Esse é uma grande questão, Lorena, porque, por exemplo, produtos como esse viram livros, uma dissertação vira um livro e aí você pode comprar um livro na estante virtual. essa editora é uma editora de São Paulo. Ó lá. S-C-H-O-B-A. Agora, Lorena, é que nem aquele lance de revistas acadêmicas que você tem que pagar para assinar. Às vezes tem um artigo muito legal que está com um paywall numa revista acadêmica, aí você pega pelo e-mail do autor, que geralmente tem lá no currículo lá de dele, aí você pede, de autor, eu queria ler, por favor, o seu artigo ou eu queria ver o seu repositório e depois talvez você trabalhe pelo livro do Mazagão Velho. E eu estou, geralmente, é muito provável, todos os dias que eu fiz isso desde o meu viado, te enviam por e-mail, porque o que eles querem também é compartilhar. É, que você leia aqui. Mas não, massa demais. Então, é para mostrar essa possibilidade também, porque o bom de trabalho acadêmico é que, apesar das pessoas acharem que não, por todas as questões do academicismo, você acha muita coisa gratuitamente e de forma completamente legal. Então, você tem um monte de PDF de tese que eu consegui, assim, tem algumas que já são disponibilizadas fácil pelos sites das universidades, outras você consegue, como você mesmo está falando aí, consegue com a própria pessoa que escreveu a pesquisa, né? Então, é uma parada bacana de a gente lembrar também que esse tipo de trabalho tem uma certa acessibilidade. E aí, se você quiser comprar um livro, também é muito legal que você tenha, sejam editados, sejam acessíveis, sejam distribuídos, uma temática tão legal, assim, sabe? É um espaço tão grande que a gente tem para trabalhar isso. Por isso que eu estava falando, eu falei nos outros encontros, a gente tem um repositório do Folclore BR. Sim, sim, quero muito organizar um negócio desse, que seria legal a gente conseguir ter um lugar onde você encontra esses PDFs, você vai encontrar esses livros, as indicações. O máximo que eu tenho aqui para vocês seria o folclorebr.com barra dicas. Nós temos esse link lá, onde eu estou começando um lugar desse repositório, tem as dicações, além de livros, tem filmes, séries, documentários, as coisas estão lá sendo organizadas, mas é isso. Eu ainda estou caminhando nesse sentido, porque eu acho que é muito importante mesmo, e é uma coisa que a gente tem uma carência muito grande, que a gente percebe quando estamos tratando da temática, e as pessoas veem, como eu pesquiso? Onde que eu vejo? Como é que eu encontro? Vocês falam de tantas coisas. A Lorena, que é acusada lá no TikTok, essa menina fala, 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 e eu não sei de onde que ela tira essas coisas. Da minha cabeça! A gente precisa disso, de fato, um lugar para tornar esse repositório mais amigável, porque às vezes, realmente, eles ficam nos lugares que as pessoas têm uma dificuldade de acessar, ou acham que não dá para acessar. Então, essas referências são muito importantes. É isso, é de graça, tem como achar, mas as pessoas não sabem. Isso, isso. É. É isso, o espaço da academia é esse. Às vezes, a gente não se sente autorizado a pesquisar, ah, e tal, é tão distante esse universo de tese, mas não, cara, às vezes é muito fácil e ajuda muito no trabalho. É impossível a gente fazer qualquer trabalho que seja desde uma, de um jogo de videogame que veste sobre uma tinta, até uma série sobre o futuro e os cangaceiros em uma viagem de ficção científica. É impossível a gente fazer qualquer coisa dessa sem pesquisa. Então, ver o TikTok e a Lorena tomando o TikTok é um ensejo para você começar a pesquisar. Aí você pega o tal que ela está falando e depois você vai em alguma outra fonte. então o projeto de pesquisa é esse, você sempre levantar pontos e tal. E aí ter condição de possibilidade de acesso a isso quanto mais, melhor, né? Se você utiliza essas ferramentas de busca tipo o Google Acadêmico e tal, é muito útil. A gente faz isso num grupo de estudos pra caramba. E a gente tem esse espaço assim de... Porque tem isso, né? A academia nem sempre, como qualquer tipo de um universo, ela nem sempre é confiável. Tem trabalhos muito loucos e tal. Sim, com certeza. Tem um tipo de editalação pra dizer, pô, esse é um caminho que eu acredito, é por aqui que eu iria, esse é o viés que eu estudo, né? A ciência nunca fala assim, essa é a verdade absoluta. A ciência fala assim, isso é o que nós entendemos até então, essa é a referência que a gente tem até então. Última dica rapidinha é que acabou o curso de uma editora que eu trabalho, uma editora muito legal de São Paulo, chamada Editora Fantástica, aí ela acabou o curso agora do dia 30 de setembro, né? Do Hotel Fantástico, que é uma... É um modelo muito legal, eu já falei antes em alguma outra dica, mas vou repetir assim. É um modelo em que você coloca um conto que vai fazer parte de uma coletânea editada por essa editora, e aí você é contratado como um autor. é uma editora tradicional que paga o autor pelo que ele está fazendo, paga o joyce, o autor. Tem outros tipos de editora agora no mercado que são aquelas que o autor paga para ser publicado. É, a gente já enfrentou isso, né? Mas então, a editora que faz esse papel de editoração, né, e paga o autor pelo que ele fez, vende, paga o joyce para o autor, é uma coisa que a gente precisa celebrar. Então, é uma editora fantástica. Acabou esse concurso, então, se tu és um autor, tu queres escrever sobre folclore, sobre ficção e tal, no regulamento da editora fantástica, procura no Instagram, procura no Google, né? Editora fantástica, aí você vai achar essas informações todas. Nessa referência do briefing que eles dão, você pode escrever sobre qualquer coisa, figuras do folclore, sobre ficção científica e tal, desde que seja a literatura fantástica um blog no universo da literatura fantástica, dá para, de um jeito ou de outro, dá para entrar na linha editorial. E, assim, quem está escrevendo agora e acha que isso é muito legal, fica atento, porque acabou agora o Hotel Fantástico no volume 2, mas, no volume 2023, mas vai ter os próximos, ela sempre fica com, é uma editora que sempre fica com esses chamamentos. e aí tem consultoria, faz consultoria, faz leitoria, fica atento lá, isso aqui, ó. Muito perfeito. Então é isso. Chegamos aqui ao nosso momento final do Folclore BR, hoje, na Hora Folk, e a gente fica por aqui nesse bate-papo de hoje. Obrigado, Lorena, obrigado, Toniel, pela presença aqui mais uma vez, e voltamos logo mais aí. Nós estamos entrando agora em outubro, dia da gravação, dia 1º de outubro, e estamos entrando aqui no mês do Saci, no mês do Saci, Halloween? Que Halloween, o quê? É o mês do Saci. Estamos chegando aqui para esse momento onde nós celebramos essa data maravilhosa de diversas formas aqui pelas redes sociais do Folclore BR. Então você fica de olho porque as provocações aqui serão mil e o Saci vai entrar de pesada nessa festa aí. Então não deixa de seguir o Folclore BR e de acompanhar aqui as nossas provocações, gente. É isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo e que vão nos acompanhar aí futuramente nessa gravação. Muitíssimo obrigado a todos. Vamos deixar aqui um tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Boa noite, galera. Tchau pra vocês. Boa noite. Até mais, gente. Beijo. Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto aí pelas redes sociais. Busque lá Folclore BR tudo junto que provavelmente é a gente mesmo ou você pode ir na rede mundial de computadores e buscar folclorebr.com barra links que vai encontrar todos os atalhos por lá de tudo que é link do Folclore BR. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo aí, dando suas estrelinhas, avaliando o problema pois isso é muito importante e significativo pra gente. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular colaborando aí com a estrutura para manter esse projeto vivo. A partir de 5 reais você pode ir lá no catarse.me barra Folclore BR ou seguir aí também de forma independente através do Pix com a chave olá arroba folclorebr.com Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Aracaki Emily Yoshi Sasaki Gabi Estorgato Família Alves Missfield Márcio Luiz Quedinho Silvana Xavier Reis Saibam que vocês ajudam a manter aqui acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando vocês ainda mais. Esse programa foi produzido editado organizado e coisado por mim Anderson Alvaz e aí Legenda Adriana Zanotto